E além do aumento de 12,5% no preço dos medicamentos, que passou a valer desde o início do mês, está previsto um reajuste para os planos de saúde. Os aumentos foram tema da audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos. Veja com Carla Benevides. O percentual de aumento ainda está sendo estudado pela Agência Nacional de Saúde, mas especialistas acreditam que o reajuste fique entre 10% e 15%. O valor será divulgado em maio para entrar em vigor em junho. O maior problema nos reajustes dos planos de saúde está relacionado à modalidade de contratação. Muitos consumidores têm sido seduzidos pelos planos de saúde coletivos, que são mais baratos que os individuais. Mas, na hora do reajuste, vem a surpresa. Como não estão sujeitos ao controle da Agência Nacional de Saúde, os aumentos costumam ser abusivos, acima da inflação e do índice estabelecido pela ANS para os planos de saúde individuais. Entre maio de 2013 e abril de 2014, frente a uma inflação de 6,28%, muitos dos planos coletivos para adesão reajustaram seus contratos em patamares superiores a 20%. E houve casos até em que os reajustes ultrapassaram a casa de 60% a 70%. A negociação dos contratos coletivos é uma negociação que tem que ser feita entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. Segundo o representante do movimento Chega de Descaso, 85% do lucro das operadoras vem dos planos de saúde coletivos. Ele reclamou ainda da politização da ANS e da Anvisa e lembrou que recentemente o pedido de CPI para investigar os planos de saúde foi arquivado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo dados do TCE, Eduardo Cunha recebeu doação de campanha por parte de empresas de plano de saúde. Cabe ressaltar aqui um trecho do depoimento do senador Delcídio do Amaral para a Operação Lava Jato, em que mesmo fala da existência de um esquema de propina na saúde, por meio de planos de saúde e laboratórios, com a nomeação de diretores nas agências reguladoras. O diretor da Associação Brasileira dos Planos de Saúde negou que as operadoras tenham lucros exorbitantes e disse que o custo aumentou, está acima dos índices utilizados para o reajuste. No caso da saúde, infelizmente, sobem mais. Os itens sobem mais do que a média. Então é por isso que nós temos esse índice alto. Nós temos vários motivos para que a gente possa se debruçar. Por que que sobem tanto? Mas são questões socioeconômicas, questões tecnológicas, questões de desperdício de gestão também.